O meu cumpadre Mandrufachá, eu sou contado nesse caso aí do que o cumpadre Julimar contou para o senhor. O meu pai tinha um burro chamado Queimadinho. Queimadinho era um burro ensinado. O senhor pensa num burro trabalhador, era de carga só. Montava em pelo, mas não era burro para sela não, era para carregar peso mesmo, burro trabalhador. E de forma que trabalhava mesmo semana toda, sabe, não ia levar coisa na feira. Mas às vezes dava alguma época que a gente não estava fazendo muita coisa e o burro ficava lá à toa descansando semana. E ele, se ele desse mais de uns quatro dias sem trabalhar, é, quando a gente assustava que não, ele estava lá dentro de baixo de um lugar, pão que tinha assim perto do curral, né, aberto. Onde é que guardava os arriamentos dos animais. Quando assustava, ele estava lá sozinho, querendo entrar debaixo da cangaia, papou a cangaia assim, balançava, balançava, a cangaia encaixava nas costas dele, ele saia aquela nas costas, ia lá para a porta da sala para a gente acabar de arriar ele, para ir trabalhar. Ah, é, 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 não aguentava descansar muito, enquanto a vatinha estava descansando no quarto, o lado de casa não aguentava ia ficar muito descansando não, era acostumado a trabalhar, é. Oh, 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 oh. Mas eu, cumpade Zé das Teixeiras, o senhor contando aí, o senhor está me fazendo lembrar do João Reis. Mas o João Reis, quando morava lá no Mantena, é, ele tinha, ele tinha dois burrinhos lá, muito bons, é, o periquito e o temoso. O periquito era um burrinho muito ensinado, o João Reis ensinou ele. E o João Reis, quando o Pedrozinho, o Pedrozinho trabalhou muito tempo lá com o João Reis, né, quando o Pedroza ia, aí o Pedroza às vezes trabalhava com esses burros nas tropas, e às vezes puxando mida, apaiada, carregando às vezes, é, café, é, essas obrigações que não faltam, né, ali na roça, o senhor sabe como é que é, não para. Mas aí o que acontece? O, 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 o João Reis sempre foi muito bom para ensinar ali, mais, e o periquito menino conseguiu mesmo, é, domar ele, ensinar, ele ficou um burrinho, muito ajeitado. Do temoso, na companhia do periquito, temoso, sainha bem também. Isso é o que eu dito que o, 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 o João Reis, lá na fazenda dele, no, 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 no Manteninha, fica dispôs do Mantena, você entra à direita, sobe, desce, dispôs de novo, entra numa grota à direita e desce um escambadozinho lá embaixo, lá no pé de um brejão, longe do Mantena. Mas o cumpadre João Reis, menino, ensinou esse periquito, e o periquito ficou mesmo danisco, de bom, e temoso, acompanhava ele. Era danado para parar, às vezes, na, na, na estrada, para comer, às vezes, a moitinha de capim, mas saía, acompanhando o periquito, e o periquito não parava, não, né. E ia, menino, sinaleirozinho tocando, sininho, ia, aquele trem, e o João Reis ensinou esse burrinho, a, a, com o pai de Zé das Teixeiras, e na cidade. E põe um cargueiro de lenha nele, no periquito, no temoso, e põe um bilhetim, de baixo da cangaia, o, 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 o vendeirozinho lá já, já sabia, Chamava Genésio, Genésio de Rodrigo Aí menino, o João Reis Punha Ficava que tinha lá na roça os dois bolsinhos Periquito na frente e o Temoso atrás Periquito na frente e o Temoso atrás Aí chegava lá e ia direitinho Entrava na rua, entrava na outra Subia pra arriba, descia pra baixo E chegou lá na venda, lá onde era E ele ia, chegava, desariava, tirava Quando tirava a menina, ele esperava O homem enfiava, né, o Genésio de Rodrigo Tirava o bietezinho e via lá Um litro de corosene, um litro de cachaça E pedia também pra levar cachaça Um maço de fosco e um maço de vela E punha no saquinho, às vezes um macarrão número dois também Azeite pedia, que trem, amassa o mate Punha dentro do saco Marrava, não precisava tocar o periquito Não O Temoso acompanhava Seu querido Botava direitinho lá pra fazenda de novo Perguntei pra você ouvir aí Eu me conto Manterinha Depois de uma antena No escambado, lá embaixo Lá onde o vento fez a curva, né Ô compadre Mandruvacha Mas ô compadre Mandruvacha O senhor falando aí do periquito e do Temoso É, das manteninhas, né E tudo Eu, eu, eu acho Compadre, que esses burros aí Não tô falando que o senhor tá mentindo Não, 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 não Mas esses burrinhos que o senhor tá contando o caso deles O periquito e o Temoso Eu chego a pensar que eles devem ser parentes muito próximos Muito próximos Dos animais que nós tinha Lá É Os animais que nós tinha lá Meu pai Nós tinha mexia com recria de animal bom, né De carga e tudo Tinha esquemadinho Que eu falei pro senhor Que era muito parecido com o periquito E não com o Temoso Porque o Temoso trabalhava na sombra do periquito, né É O bicho era mais Cestoso, né Pois é Mas o queimadinho Ele, de vez em quando Também tinha um cesto É Pirraçava Ele costumava deitar Pra Fazer mamparra Pra gente achar que ele tava com dor de barriga Pra não ir trabalhar Que o animal, quando ele tem coica, né É, tem Às vezes dependendo O mato que ele come As coisas da córdica nele, né Dor de barriga Ele fica torcendo assim no chão Ele O dia que ele tava às vezes descansado Ele fazia isso, é Ele gostava de trabalhar Mas assim Não gostava também de ficar à toa Mas também Não gostava de trabalhar muito, não E ele ficava no chão assim, ó Torcendo, torcendo E o animal, quando tá com córdica, né Com dor de barriga Ele, cê pode dar o que cê quiser Que ele não come Mas não come mesmo Aí era um jeito fácil de saber A gente ia lá e pegava Uma espiga de mil É Só pra fazer mamparra nele Amassava ela no pilão assim Pra ficar quebrado Parecendo um farelo Com mil e tudo E levava lá E punha na perda dele assim De uma cuia Mas ele levava Ele metia a boca Aí meu pai falava Ah, safado Até de mamparra Tivesse dor de barriga Ele não comia, não Os animais É muito sabido Meu compadre Mandruvachá Os animais Ele já falou Os senhores sabem disso, né O senhor já ouviu dizer Que os animais falavam? Pois é Pois é, é verdade Então se É, deve ser parente Esses burros aí Esse, o temoso E o periquito, né Parente do queimadinho É verdade É, é Mas o senhor falando aí É, pode ser mesmo O queimadinho O senhor falando Queimadinho deve ser um Um burrinho queimado O periquito era Poitinho quase que tudo É É quase que tudo Tinha uma orelhazinha Meia mocha João Reis conta isso demais Na roda de prosa, né Falando dele O periquito era assim Mas diz o João Reis Que o temoso Só trabalhava Na companhia Do periquito Se o periquito Não tivesse Num dia Antava Pôr a cangaia nele Né Ah Podia pôr cangaia Podia meter o pau E empacava Num sainha Do lugar Do lugar É Os animais Tem um trem O periquito O periquito Junto com o temoso O temoso Trabalhava Agora Agora se o João Reis Desse e folga Pro periquito Teve mais noinha Não Não adiantava Você podia pôr nele Peso do jeito que for Umas dez arroba Ele arriava E noinha Se o periquito não tivesse Agora se o periquito tivesse Podia pôr as dez Vinte, trinta, sessenta Arroba nele E podia interagachar Escadeirar E mais linha Acompanhava Uma tramóia Né O José da Seixeira Uma tramóia Mas é É um cinco O João Esse ponto aí Pro povo